Pressão arterial e batimentos cardíacos monitorados. Apolo teve que ficar aos cuidados de uma equipe médica, após sofrer um acidente e quebrar uma das pernas. Coberto de fios, ele conta como tudo aconteceu. Eu sofri um acidente de bota e está sangrando, acho que eu quebrei minha perna. Mas a equipe é muito boa, os médicos daqui são maravilhosos. Com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade do ensino, o Centro Universitário São Lucas adquiriu uma mesa interativa moderna, que simula situações de diversas patologias. Trata-se de um novo simulador de pacientes virtuais. É tão real que chega a confundir, não é mesmo? Mas calma, tudo isso é apenas uma simulação. Apolo é um robô americano, criado no Canadá, que veio transportado pela empresa representante Sivian, especializada em fabricação de simuladores como este, personalizado para diversas áreas de educação e acessibilidade. O simulador é de alta fidelidade, então ele proporciona um feedback para o aluno, e o instrutor tem controle total do simulador. O que é simulador de alta fidelidade? Existem vários tipos de simuladores. O de alta fidelidade, ele consegue ter respostas fisiológicas de diversas formas. Então, a pessoa consegue treinar, identificar um problema, uma doença de 1 milhão, por exemplo, você consegue simular, e ele chora, ele vomita, ele tem uma respiração espontânea dos pulmões, você consegue fazer manobras de RCP. Então, treina desde urgência e emergência, até um determinado tipo de doença, ou várias doenças em conjunto. Frank Arruda, que é médico especialista em urgência e emergência, conta que já participou de vários treinamentos com simuladores em outros estados, e agora finaliza mais um, realizado no laboratório do Centro Universitário São Lucas. Ele ressalta que o avanço da tecnologia tem ajudado muito na capacitação, tanto de profissionais, quanto de alunos na área da medicina. A faculdade de São Lucas agora, pegou esse simulador, que é o Apollo, que justamente ele traz a realidade para a gente aqui. Então, ele simula tudo o que uma pessoa normal pode fazer, certo? Ele é um manequim que chora, que vomita, que interage, tem sons cardíacos, sons pulmonares, ele se mexe, tem diurese, tem tudo, convulsiona. Então, traz a realidade para dentro do laboratório, a fim do que o aluno trabalhe todas as habilidades no laboratório, antes de chegar na prática nos hospitais. E depois de receber o atendimento médico, Apollo, que é o único que existe na região norte, elogiou a equipe que o socorreu. Só não gostou muito de levar algumas injeções. Na oportunidade, ele mandou até um beijo para a mãe. Eu não gosto de hospital, não, mas assim, eu sei que é para o meu bem, eu sei que a gente precisa dessa ajuda para a gente poder parar e melhorar. Obrigada, viu, Apollo, pela entrevista. Obrigado, obrigado. Eu mando um beijo para a mamãe.